Olá, bem-vindo ao canal do Malaguez. Como vocês podem ver, isso aqui é um tronco de uma árvore chamada Primavera. Há um tempo atrás, eu a removi de um lugar, desse terreno, e resolvi plantar ela aqui. Cortei os seus galhos, pontei ela aqui, recém-agoei ela. E nos meus pensamentos, essa planta não ia mais voltar à vida. Se passou o tempo, e para minha surpresa, ela está o quê? Brotando novos galhos, novos ramos. Você pode ver que aquele ramo de trás ali é até maior. E comecei a refletir nos dias de hoje sobre isso. O que tem a ver uma árvore que está voltando à vida com os dias atuais de hoje e com mais a palavra de Deus? O que tudo isso tem a ver? Você pode pensar, não tem nada a ver, né? Mas faz sentido. Por quê? Começou 2020, quem saiba, você tinha vários sonhos, projetos, planos. E com os dias difíceis que veio por causa da pandemia, você teve o quê? E cortar, como eu cortei esses galhos. E não teve mais expectativa de vida para seguir os seus sonhos. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos ver? Gostaria que você abrisse lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Amém? Amém? Que a palavra de Deus quer passar para nós. Que ainda que os nossos sonhos, os nossos projetos foram cortados, ao cheiro das águas, eles voltarão a dar novos ramos. Então, ainda a palavra diz que a fé, que a esperança, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você não ouve as palavras do mundo, você não ouve o barulho que está ao seu redor, mas você ouve a palavra de Deus, ela gera no seu espírito novos ramos, novos sonhos, novos projetos. E os planos que Deus tem para a sua vida não são os mesmos que os seus, porque os planos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos sonhos. Então, fica essa palavra de esperança ao seu coração, que nesses dias difíceis, tenha a esperança em Deus, que dias melhores virão e você voltar, e você voltará a dar novos ramos, como essa árvore. E ela ficará linda no seu esplendor, mas futuramente eu quero gravar ela com os galhos grandes, florida. É esse o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, creia, ore, tenha experiências com Deus todos os dias, de uma forma simples. Deus fala ao nosso coração todos os dias, nos fortalecendo a nossa fé. Até o próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.